Sejam bem vindos a mais uma parte da equipe do Luthor Harkon aqui no final do Zang Então na ultima parte a gente pegou aqui o tempo de cara Pegamos o primeiro verso aqui né, faltam mais dois E a gente não está muito longe do próximo que é o top 4 ali No tempo de cara a gente vai botar uma guarnição aqui No lugar desse aqui vou colocar um negócio de corrupção Eu acho que na verdade seria melhor colocar a gente lança né, então deixa quieto Então aqui eu não sei o que eu quero construir Talvez um desses então, para melhorar a renda Então vamos aproximando aqui da ultima cidade deles, dessa província O Luthor Harkon, a gente vai... Deixa eu atacar o porto de salteador aqui Então bora Não preciso lutar Aqui eu vou formar uma Ensiada Pirata E essa Ensiada vai ser para espalhar corrupção para a província ao lado aqui Então vou construir aqui Espoilhador Encontra os joelhos dos mortos e dos moribundos Pegue-as para si Vou ative fazer um micro corte aqui porque me chamaram Então agora o Dr. Harkon pode montar num terror espírito do git mortal Então vamos colocar ele nela A montaria pessoal de Harkon é de fato pavorosa Trata-se de um terror espírito com grito de perfurar ouvidos e atordoar todos ao redor Então é isso que a gente vai colocar Para você aqui coloca caça-inimigos Agora eu vou ver se eu faço mais Ensiadas Piratas aqui Essas províncias aqui com os colonizadores eu não tenho interesse Então eu vou só fazer Ensiadas mesmo Para atrapalhar eles e me dar dinheiro Aqui... Tem que esperar um turn para me movimentar Eu acho que eles não querem vir para cima do Harkon que é agora Mas de boa se quiserem vir Nós aguentamos Acho que agora eu posso trocar finalmente de um regimento armado Ela está muito bugada isso Eu não sei o que está acontecendo Pelo menos Porque Tipo ele está disponível Mas eu não consigo recrutar ele Tem uma coisa muito errada aqui Sei lá gente Os bugs Estão sinistros Enfim Eu vou acampar com o Harkon aqui Já que dá para acampar Passo o turno Para a gente atacar a última cidade da província ali É bom que enquanto o Harkon for uma ameaça para eles ali em cima Eu acho que eles vão ignorar a Katerine aqui embaixo Então fica mais fácil para a gente Eles tem umas cidades embaixo dessa de Tilanx Que talvez a gente tenha que ir lá pegar Um assinciado aí foi construído Chegou aqui com o exército de Orcs Não está muito forte mas pode vir atrapalhar Eu vou vir aqui para o prédio burgo Já que eles abandonaram aqui a região né Acho que o Masdamund não vai querer a impressão de mim agora mortos afogados, invoca uma tupe de marinheiros para zumbis, não, vou colocar dança macabra aqui quem subiu de nível o Charlie coloca olhos mortos esse exército cheio aqui com certeza ele vai querer me atacar em T-Lux se eu pegar a cidade agora então acho que é melhor eu vir aqui e atacar esse cara aqui mesmo só deixa eu ver se tem umas unidades melhores para eu pegar aqui antes de eu atacar ele vai ser uns morcegos que não vai me ajudar muito talvez só para pegar algum grupo de arqueiros deles eu queria mesmo a minha rainha Bess mas você sumiu com ela vamos atacar aqui os orcs vai ser uma batalha subterrânea o que não é muito favorável para mim já que eles vão poder vir com tudo de frente para mim e eu não vou ter como circundar eles com as minhas unidades se bem que nossa movimentação é bem limitada mas de qualquer forma vamos tentar fazer uma emboscada aqui para ver se eu consigo pegar eles de surpresa junto com a minha guarnição em todo caso vamos usar também aqui a maldição da névoa do mar para fazer eles sofrerem a atrição acampar de novo aí Harkon melhor esse negócio aí da guarda das profundezas a gente pode pegar as de alabarda o mas da mundi fez paz com os orcs não era esse bem que eu queria mas de boa o clã pestis vai começar a invadir minhas províncias aqui eles provavelmente pegaram a ruína que estava vazia aqui embaixo daqui a pouco a gente vai ter que começar a brigar com eles também fizeram um cerco na minha cidade temos dois exércitos aqui para brigar vamos para o beijoburgo aqui atacar então eu não tenho batalha relâmpago para resolver isso aqui então vou ter que só atacar só que pera aí vou resolver a situação da caterina lá primeiro porque ela está bem está arriscada a situação para ela aqui acho que esse aqui eu nem vou precisar lutar então melhor para mim porque são revistas de perder o exército dela mais um exército de orcs eles se prontando para vir pegar a gente e a gente vai estar aqui na guarnição só aguardando então a gente vai acompanhar nosso exército vamos botar ela no prometeico pútrido que é a montaria dela a velocidade e brutalidade sobrenatural dos prometeicos citados fazem deles a montaria ideal de piratas mortos-vivos sanguinários não apareceu mais nada de interessante aqui que eu gostaria de pegar então agora sim vamos aqui atacar eles salvar e vamos tentar sobreviver a todos esses orcs selvagens que a gente tem que matar aqui beleza vamos tentar pegar mais um vento de magia aqui os reforços deles vão vir do outro lado então eu quero atacar desse aqui porque aí eles entram aqui na cidade para tentar defender e a gente pode pegar eles aqui tudo aglomerado em um cantinho vamos colocar aqui nossa zumbisada aqui vocês aqui vocês aqui vocês dois aqui na verdade um monstro junto com esse aqui só deixar ela aí no meio Dr. Harkon já vamos dar uma olhada na sua frontaria Colossus Necrofex espera aqui é ruim que tem tanta árvore aqui que eu não sei se os morteiros vão conseguir acertar devidamente seus alvos mas vamos tentar vocês aqui fica aqui que eu vou ter que mexer vocês para conseguir andar tá vamos vindo para cá para cá para cá Colossus Necrofex já pode se jogar ali no meio vamos dar uma olhada na montaria do Dr. Harkon que eu esqueci aqui então o Terror Spirit está aí igual aquele que eu mostrei no vídeo lá eu nem sabia que ele montava em um então ele vai se tornar ainda um combatente melhor do que ele já era sai da mão da guarda todo mundo aí de vocês aqui é grupo 2 eu coloquei errado vocês todos aqui atrás deles modo guarda e vamos lá Harkon também pode ir para lá Katerina também lembrando que Colossus Necrofex também tem um canhão na mão então é muito bom vamos jogar aqui eu não queria que eles viessem pelo outro lado eu quero que todo mundo venha aqui por esse cantinho vamos atirando coisas nele aqui e não era para usar isso o cara já foi deixa aí o Colossus Necrofex se divertindo nossos monstros podem entrar e pegar esses javaleiros aqui na verdade esses aqui dois de vocês atiram aqui dois de vocês irem para o outro lado aqui porque está vindo a gente ali também pode ir para cima ali que o nosso Colossus está apanhando o Dr. Harkon vai dar uma força lá que é muito javalei para a gente matar vamos para a galera aí eu não sei se ele está atirando essa galera aqui porque estão atrapalhando uns arqueiros tentando vir aqui pela direita vamos deixar aí slow motion só para ver a zona que está essa parada aqui na verdade dá para deixar mais zona ainda se os canhões se recuperaram então pera aí primeiro você atira aqui aí você atira para cá e um foi e agora aqui tem um de Norsk aí no campo de batalha meteoradora de Sartosa vocês tem que ajudar aqui a galera já fugiu ali os outros o Dr. Harkon ele aguenta aí sozinho por enquanto vai tentar dar uns tiros aqui no meio gente porque eles estão se aglomerando aqui é o lugar ideal para usar o morteiro mas que zona que está essa aqui era para mim a galera estar atirando neles ali mas já que estão tentando me dar a volta para me flanquear aqui eu estou tendo que ficar indo atrás deles principalmente desses javaleiros bem que é tanto tiro que eles vão correr antes de chegar aqui bom não porque vocês decidiram mexer a formação para nada Vamos jogar mais uma cura em área aqui para a galera Você vem para cá para franquear essa galera deles aí Os Javaleiros estão sendo colocados para correr aqui, em guardas profundezas você vai vir ajudar aqui essa galera da direita Eu queria muito ali jogar uma baforada com o Luthor Harkle, mas no momento não dá E a zona que está aqui, quantos arcs a gente está enfrentando? 2.500 Não é pouca coisa não Eu acho que os reforços devem estar chegando ainda Vocês vêm aqui, o Dr. Harkon veio para cá Mais uma cura em área para a galera aí Um de vocês atira uns arcs selvais, o outro lá atrás Mirem nesses arqueiros aqui vocês agora, chega de mirar nas plantarias que a gente está matando Tá, Luthor Harkon agora é hora de você brilhar, na verdade vim aqui soltar uma baforada antes Deixar os monstros perseguindo eles aí Pode ser bem aqui Matar todo mundo mesmo que está atrapalhando aí Vamos jogar aqui perto da galera Espada no tormentador e todo mundo aqui O general deles está aqui brigando com a gente, vamos mandar o Polossian bater neles Guardas profundezas, entrei na Muvuca Agora que vocês já deram a volta aí, vocês podem vir aqui e flanquear esses arqueiros deles Sabem que estão os javaleiros aqui que eu vim brigar com vocês, então vamos dar uma atenção para eles também A paz é muito orco, e minha maga está apanhando aqui para o general deles, tirar ela de perto Doutor Harkon vem aqui ajudar batendo esses senhores de guerra aqui deles Ele vai abalar bastante a moral do exército Ela ainda não está se deteriorando, então está ótimo Os orcs selvagens voltaram ali atrás, vamos mandar a galera atirar neles, se bem que eles já correram E todo mundo correu aparentemente, e que zona né gente Sério mano, olha o tanto de orc que morreu aqui Caraca 2500 orcs contra 900 mortos vivos Eu adoro fazer essas batalhas com muita unidade em um lugar fechado É uma maravilha Ainda mais quando você tem artilharia superior ao inimigo Vamos deixar a galera perseguida aí só para ganhar uma experiência né Para o tramitador, todo mundo stop, estátua Tenta derrubar outro senhor líder da guerra deles aí Tem mais um, vai derrubar ele Tem mais um, vai derrubar ele Tem mais um, vai derrubar ele Tá, colosso do necrofex pode vir andando para cá Atirando em quem você conseguir aí Matou 89 Morteiros 100, 110, 129, 150 E a Rainha Bé 134 Porra Rainha Bé, você está perdendo para um morteiro? Esse bicho aqui também tem muita munição Ele tá atirando aqui desde que começou e nada Os exércitos dele a maioria tá pra fora da cidade Então não vai sumir Por isso que eu tô perseguindo aqui alguns E como o Necrofax é rápido é melhor perseguir com ele Bom, tá bom já Vitória heróica Beleza, vamos formar outra enceada pirata aqui Só vou ocupar essa província aqui quando eu tiver força suficiente pra vir pegar a cidade do Mazamundi aqui Eu já tenho, mas primeiro eu preciso pegar a cidade esperta né Exime agressor, superioridade de comando e astúcia são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 4 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar Ataco por pacor mais 4 Tá, mais uma enceada pra gente aí Vamos construir aqui Deixa eu ver Corrupção, acho que não, já tenho Roubar o dinheiro que não vai compensar porque é uma cidade pequena, não vai gerar quase nada Então é melhor pegar essa Aqui eu vou acampar agora Vou colocar, segura aí Tem bastante coisa aqui que dá pra reanimar Monstro, tem aqui um Brutamontos animados Seria interessante colocar Mas eu também posso recrutar a minha guarda das profundezas aqui de alabarda, que demora um turno só Então eu vou tirar esses dois aqui, vou recrutar duas guardas aqui E tá ótimo Chilank, não dá pra melhorar mais a sua guarnição, então segura as pontas aí que provavelmente eles vão querer se vingar em cima da gente Daqui a pouco é hora de montar mais um exército Quantas cidades vocês ainda tem? Doze cidades Mas cara, vocês pegaram o mapa inteiro, minha gente Parruax, eu acho que Parruax é a que fica por aqui Vamos passar o turno e ver o que eles vão fazer Acho que o Maldamund, por favor Maldamund, espera um pouquinho pra declarar a guerra em mim Eu sei que você não gosta de mim e tal, mas Relaxa aí Eu tô ocupado batendo nos orcas que você arregou O Sr. Scrooge vindo perto aqui também Eles estão sofrendo atrição porque meu rito lá ainda tá em pé, né Provavelmente eles vão querer atacar meu vassalo, que tá mais fraco, né E nisso a gente vai acabar sendo arrastado pra guerra também Estamos no 5 Suplementos da deriva Uma paisagem cheia de navios nafragados não é novidade para piratas experientes Mas esse aí tem algo especial A embarcação tá repleta de armas, munições armaduras novinhas e folha Pois o porão de carga do navio é muito maior do que o nosso Contudo não dá pra carregar todos os suplementos Ou você levar qual é esse poro do navio? É, os de flutaria aqui acho que é melhor Sempre eu pego de flutaria É sempre isso que vão apanhar mais Bom, aqui a gente vai agora pra pirâmide flutuante, né Já construí mais, na verdade, pulmou no meio da lua aqui Construí mais uma enseada, eu acho Qual que é a província aqui? É a de Tlánxlán Parruáx aqui Parruáx tá bem guarnecida Então a gente vai ter que começar pegando cidades pequenas mesmo Assim como tá bem guarnecido, também tem um exército cheio ali E se eu atacar eles eu vou entregar com o Malamuja, né Que são aliados De boa A gente pode pegar essa aqui também, essa é pra outra província Já temos uma guarneção aqui pra ajudar a gente a brigar com essa galera Eu vou tentar ficar pro lado de fora pra ver se eu pego eles numa emboscada 80% de chance Eles vão ver que minha cidade tá... Eita, moto aqui Eles vão ver que minha cidade tá fraca e vão querer vir pra cima Bom, vou acampar aqui, Harkham pra recuperar seu exército Esse aqui vai aumentar o uso da habilidade lá dos canhões E aumenta mais ainda o nosso dano de projéteis dos morteiros, então compensa Vamos aqui no despertar, vamos construir esse aqui Na verdade melhora o último porto aqui Porque como a gente tem posse de uma colônia elfica, melhorar porto compensa muito É colônias elficas pode ter certeza que eu vou pegar todas que eu passar também Porque ela melhora a renda de todos os portos da sua facção Então compensa muito você pegar A maioria delas se encontra em ilha, então... Acho que vai demorar um pouco até a gente achar alguma Que bom, alguém emboscado ainda não foi frustrado, não é possível que eles venham pra cima Achei legal que mesmo o vassalo pegando a cidade aqui não tirou a enseada Só quando eu conquisto Então é interessante ver que acho que até seus aliados podem pegar a cidade e que você não perde a sua enseada Então as vias de Brejamburg e do porto aqui estão de boa também Tá voltando em marcha pra tentar defender a sua cidade Corrupção Vampírica que vai ser um problema pra vocês aí meus queridos Então vamos, attempts Bill Coates subiu de nível e coloca agoraAT mais ataques corpo a corpo Vamos atacar a pirâmide flutuante agora Essa bandeira de dano perfurante vamos colocar por aqui quem não tem dano perfurante Essa bandeira de dano perfurante vamos colocar aqui para quem não tem dano perfurante Vamos ocupar Não quero orc nas minhas regiões Bom, a gente recupera no turno seguinte já, se a gente não tiver que lutar de novo Aqui vamos colocar... deixa eu ver... Dando de projéteis mais ainda para Morteiros e Rainha Bess Esse aqui melhora com os Necrofex, aqui os monstros, acho que vou pegar o de frutaria primeiro Mais ataque corpo a corpo, mais armadura e restante de projéteis, que é muito bom Já que eles estão quase chegando aqui no nível que precisa Vamos colocar uma espota aqui em Dança Macabra, que aí o bônus vai para a área e não só para a humanidade Agora sim acho que eu posso melhorar esse aqui, que é melhor o dinheiro de toda a província E acho que vou começar a construir esse aqui, só para liberar esses morcegos aí, mesmo eu não pretendendo usá-los Então se eles virem para cima do Harkon, a gente derrota esse último exército deles Mas acho que depois que eu destruí esses orcs aqui, eu vou atacar o Mas Damund mesmo Porque eu vou precisar pegar a cidade para Ruax aqui Aí eu vou ter que entrar em guerra com ele Mas os orcs depois que eu pegar as cidades que eu quero, eu deixo eles em paz Aí tá indo pegar a Bragioburgo, tomara que eu não perca a minha enceada, que vocês pegarem mesmo Bom, as caras foram frustradas, de boa Era da descoberta, aquele evento que faz todo mundo aparecer na sua diplomacia Mas eu vou ler porque essa campanha não apareceu ainda O colérico deus dos mares, Stronfels, desapareceu Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou Os habitantes desse mundo vislumbram uma possibilidade Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios Contudo eles não devem confundir um mar calmo com um mar seguro Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas É verdade Eles estão em marcha aqui, então meio que estão pedindo para eu ir lá bater neles Piramide flutuante, coloca uma guarnição Coloca isso aqui para reduzir a penalidade de corrupção Eu vou deixar a piramide flutuante sem ninguém mesmo Vou atacar aqui Speck Tazuma primeiro Aqui está livre para conquista Eu vou salvar e não vou construir nada porque eu não quero atacar eles em campo aberto pela quantidade de javaleiros que eles tem Então vamos lutar aí, bater no fura-oi e o parte-dentes Ok, começamos com 18 vencimentos de magia, acho que está ótimo Uma cidade meio pequena, então melhor para a gente que tem um monte de artilharia para tirar até eles desistirem né Então sobe aqui, sobe aqui não, fica aqui Colossus Necrofex também consegue atirar, então ele pode ficar aqui na frente Minhas frutuante Minhas frutuarias agora só tem guardas profundezas né Então vai ser só um massacre Porque ela é bem forte Luthor Harkle fica aqui, os monstros aqui atrás esperando A frutuaria de projetos espera aqui atrás também Você espera aqui na frente que você vai subir no muro também Vamos começar Guardas profundezas já pode subir aqui no muro Você aqui, Luthor Harkle já pode ir lá brigar com os arqueiros dele E vocês podem atirar em quem vocês quiserem que daqui a pouco a gente elimina todo mundo Tadinha de ser a galera que está no muro hein Nossa a vida inteira dos arqueiros sumiu aqui Caracas meus amigos Ataca a galera que está aqui em baixo primeiro O resto a gente pega depois, tudo bem O Luthor Harkle já está aqui no muro Vamos usar aqui uma metralhadeira de Sartosa E aqui um canhão de Norska também Esse dá pra ver o dano mesmo Agora os outros quase não sai dano Bom vamos destruir essa torre aqui com o Colossus Necrofex Que ele é muito bom pra destruir torres Ele devia ter mandado ele tirar nas torres né Ah dá pra trocar aqui eu acho Não então como é que eu escolho o canhão de Zuford não dá? Não dá? Isso é estranho Eu vou ficar um grande Vadim de Zuford não dá pra entrar? O que eu escolho? Vem a gente? Vem a gente? Eita, o Etero Espírito aqui rasgando a galera. Vocês podem ir mais pra cá. A torre já está em 40%, tem que ser antes de todos os morteiros morrerem pra ela ser destruída. Vou subir aqui pra soltar uma bafurada ali em baixo, vamos usar mais para o Terminador antes. Colocar uma bafurada aqui. A galera de projetos pode começar a subir aqui também. Se alguém pensar em atacar vocês, a gente protege. Já morreu uma galera, mas ainda tem bastante. Se alguém pensar que você vai de grandão aqui agora. Seria bom conseguir acertar aqui esse canhão de nós, vamos ver. Algumas unidades de grandão subiram aqui pra bater na nossa Infantaria de Projéteis, não vamos deixar. Vamos atirando em outras unidades, na hora de mudar os alvos. Rainha Bess pode acertar os Javaleiros. Na verdade eu meiro nos Arqueiros lá. Ainda com 90% de dano na torre a gente conseguiu conquistar ela. Então vamos atirar na outra ali. Essa levada aqui vai para os Arqueiros deles. Vem todo mundo aqui pegar esse Arque Sovagem grandão. Como eu sei, já pode se posicionar aí no muro e atirar aqui pra vocês conseguirem. A galera que está ali embaixo vai sofrer. A galera que está ali embaixo vai sofrer. Tá um Calão infernal aqui mas como vizinho ligou a música tive que fechar a janela. Não sei se ele tinha ligado antes, eu só percebi agora. Ahn, vamos ao... Na verdade vamos a mais perto até esse experimentário. Vamos embora agora. Não deixe. Ainda bem que eu não cliquei. Vou subir mais um Jorque Selvagem e Gradão aqui, vamos pra cima deles, todo mundo aqui virando os Javaleiros agora, que não falta muito. Eu vou disparar o Tormentador pra gente parar de fugir e a gente bater neles aqui. O que é isso Morteiro? Ele tá atirando na gente aqui. Olha o tanto de Orc que morreu aqui minha gente, meu deus. O Orque Selvagem é tipo Skaven, se você chega em um lugar pra enfrentar eles, aí tem milhares. Vamos quebrar o portão, vai ser hora da gente entrar, pra descer do muro quer dizer. Vamos aqui para o Canvynorsker. Vamos tentar abrir um espaço aqui para nossas rotarias né, porque elas precisam se posicionar aí direito. 60% aí o portão, mas dá pra descer já vai, não precisa esperar não, vamos lá galera. A gente já tem apoio dos Morteiros aí, da frontaria de Projéteis, vamos lá derrubar o General deles agora. A honra é toda sua Harkon. Eu não tava usando essa habilidade aqui porque ela não funciona quando você tem habilidades na muralha, então só dá pra você usar quando você tá no chão. Mesmo assim a gente quase não apanhou, mas eu vou usar para curar ai os deus que a gente tomou. Valorar! Eu não vou... ... ... Ela não vai correr... Vamos usar a nossa canção aqui só porque é legal usar ela. Eu acho que a música ficou bem baixa nessas cantigas. Eu queria um negócio alto mesmo para ouvir. Mais alto que a música do jogo, mas não sei porque eles decidiram deixar baixa no jogo. Afinal são cantigas piratas. Vamos encerrar a batalha aqui. Estar acirrada. Beleza, vamos ocupar isso aqui também porque eu vou pegar essa província. Já vamos construir aqui um desse, tira um desse, para de cobrar tributo. Luthor Harkon subiu de nível. Agora a gente coloca aqui para melhorar os morteiros. O projeto deles já deve estar absurdamente alto comparado com o que era antes. Tlanxlan, vamos melhorar você aqui para ganhar mais guarnição. E vamos atacar aqui Tlanxlan. É o mesmo nome praticamente, só que o outro tem um N no final. Aqui é só resolver. Ocupa. Aqui tira essas duas, não precisa. Aqui eu vou construir um negócio de corrupção para espalhar aqui para cidades de baixo. E essa aqui é outra província já, né? Província dos anões. Vamos para você, a gente vai colocar agora... Convocar Maré, vamos melhorar ela aí. Aqui a gente vai colocar... Barril de pólvora. Decreto, vamos pegar Crescimento. E agora é subir com o Harkon de novo para atacar a Alta Centinela e Mundo no meio da Lua ali. Vamos passar o turno. O Norte da Lústica já é nosso. O que eu tenho que fazer na missão dele mesmo que eu esqueci? Procurar tesouros em qualquer povoado destruído. Ok. Para isso eu preciso destruir um povoado. Então vamos pedir paz, né? Porque estão apanhando horrores. Ahn... mais um desafiante aí. A Cantiga dos Marujos Perdidos. Derrote, batalha e exerce o seguinte senhor. Firon Ondeiro. Firon Ondeiro possui um dos três versos da lendária Cantiga Perdida dos Marujos. Mais um sobre o outro para ele. É o mesmo texto do outro, só que muda o nome só. Ataques pelas lendárias. Firon Ondeiro. Firon Ondeiro, um príncipe dos Elfos Nobres, vivia uma vida de luxo, mas começou a se sentir vazio e desejou enveredar por novas direções, como é comum entre aqueles que não se apegam aos bens materiais. Certo dia, na costa de Saffer, ele adentrou seu pequeno barco e soou as velas em direção ao nebuloso Mar dos Sonhos, sem nenhuma outra alma a bordo. Muitas horas depois, Firon retornou e correu em direção Porto Elistor, onde encomendou a função de uma enorme embarcação com características de uma arma bélica. O navio de Firon foi concluído muitos meses depois, quando o príncipe montou uma tripulação com os membros mais leais em sua corte e zarpou pelos estreitos de Lotrion. Ninguém sabe ao certo que o motivou a abandonar tudo e abraçar a vida no mar, mas não restam as dúvidas de que os eventos daquela tarde, no meio da névoa, foram um estopim de tal decisão. Ok, então... Aqui, deixa eu botar uma guarnição, deixa eu botar um negócio de corrupção. Nasceu um exército aqui de Horda, que eu não sei se está esperando a corrupção do caos ou não. Não dá pra ver muito bem aqui. Aparentemente não, acho que é só o Siron que é um homem fera e... Está menos mal, senão eu já ia ficar triste. Vou tentar convidar ele para participar da guerra contra os víboros azuis. Se eu pagar um pouco ele aceita. Que aí vai sair devastando alguns povoados para mim, eu acho. Então, R$750, não quer ainda. A última oferta que eu te faço então, meu querido, é R$1200. Então, paciência, faça fome aí, que você não vai conseguir mais um centavo de mim. Vamos atacar a outra sentinela aqui. E depois o Monumento da Lua e depois zarpar até a nossa cidade litorânea da Costa dos Vampiros, porque o exército do cara lá está vindo. Guarnição, desconstrói, melhor esse aqui. Espere-me! Um deputado rápido. Ahn... aqui... É, aparentemente eles pegaram o Brejo-Burgo de volta e minha enceada continua aqui, então... Menos mal. Estava preocupado que eu ia perder minhas enceadas toda vez que trocar essa facção aqui e estar com ela. Ahn... aqui vamos pegar agora... Os Mortos Afogados. E... esse aqui. Bom, a Caterine aqui. Poderia mandar ela vir pegar um monumento aqui de Israel. O mais essencial seria pegar as cidades primeiro, mas elas estão bem longe, né? A gente pode vir por aqui também, pilhando, né? Ah, me chamaram de novo aqui de fazer outro microcord, desculpa gente. Então eu vou vir aqui pelo monumento mesmo, que daqui eu consigo atacar aqui as nascentes e posso atacar... As provis que faltam. Ahn... Então vamos vir até aqui. Aqui acho que é... não, não é nosso ainda. Daqui a gente já está pertinho deles aqui. Eu vou acampar. E acho que mesmo que eles recrutem mais aí, não vai ter suficiente para brigar com a gente. Ok, deixa eu só relembrar aqui onde está o tesouro, né? Essa boca pode não ter língua nem lava, mas ela nunca se fecha, pois tem uma sede aqui raramente saciada. Tá... não parece nenhuma dessas províncias. Deve ter outra aqui nessa ilha que... que está lá. Bom, já está em top 4 dos piratas aí. Daqui a pouco a gente... Morath atacando o Mazamundi. Morath atacando o Mazamundi... Vamos acelerar aqui pra ver se o barco dele vai chegar perto do meu Aparentemente não, mas tá vindo E o nosso vassalo tá a caminho dele também Tá bem provável que o nosso vassalo brinque com ele primeiro O louco assumiu aqui a personalidade Essa acho que é a melhor Aqui a gente já pegou bastante pra beneficiar a infantaria E não tem nada que beneficia agora dessas profundezas aparentemente aqui Então acho que agora é hora de vir aqui pra nossas infantarias de projéteis Mais munição, mais dano perfurante Mais alcance seria bom Esse aqui é pra artilharia dos piratas e esse aqui é pra morteiros Vamos pegar esse aqui, mais munição pros morteiros Aqui a gente vai atacar esse monumento agora Segundo jogo é uma batalha bem difícil, então vamos ver se é verdade lutando ela, não é mesmo? Tá, vamos sortear aqui mais um juiz de magia pra gente Que a gente vai precisar bastante de magia Vamos colocar quatro dos zumbis aqui na frente só pra segurar aí as unidades deles As artilharia de projéteis pode ficar nas laterais Pra tentar derrubar aí os javaleiros dele que vão vir incomodar a gente com certeza Vocês aqui Nosso general aqui no meio Vocês aqui atrás só pra dar um apoio se precisar Se não a gente vai tentar segurar eles tudo nessa linha de frente aí mesmo O nosso especialista aqui em apoio Charlie fica aqui na frente Morteiros aqui Corpo inchado pode esperar aqui E vamos lá Tentar derrubar primeiro os arqueiros dele Que vai ser o mais chatinho Vocês aqui atrás Três grupos de javaleiros vindo da esquerda aqui Mais três grupos de javaleiros vindo aqui pela direita também É muito javaleiro pra gente Eu vou deixar aí pra avocar os nossos caranguejos quando eles chegarem mais perto Como tá ouvindo aí É hora da gente Ir pra cima deles aqui Vocês tem que ir mirando essa galera aqui Tá só onde vocês vindo pra cá O outro vindo pra cá pra tentar segurar eles Agora que eles chegaram bem perto aqui a gente vai invocar os nossos caranguejos atrás deles Vocês vindo pra cá Vocês vindo pra cá também pra atirar na galera lá Dois grupos de orques selvagem Dois grupos de orques selvagem se aproximando aqui Dois grupos Os javaleiros deles se esconderam no mato aqui aparentemente Pode mudar o grupo aí Se já machucou bastante aquele Vamos usar nossa cantiga aqui pra ajudar a galera Vamos jogar uma onda aqui Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá O que não tá indo Você pode ir dando corpo a corpo aí brigando com os orques selvagem grandão Ir万 que partiremos A falta de doentes Então vai acontecer Segure-se Que quente Deu 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 Agora os javaleiros deram as caras aqui, miram no outro grupo, mas vamos derrubar o general deles ali gente. Filmentador de novo, pegar meus morteiros, vocês vão pra trás dessa galera aqui agora, vocês aqui também, vamos atirar nesse grandão por trás aqui. Na janela deles cair, talvez a nossa chance de vitória aumente muito, vamos jogar uma onda aqui, agora sim eu tiro a portuguesa esses orques selvagens grandão aqui, aí não vai ter o que eles fazerem, tiro a portuguesa aqui também do outro lado, vou colocar esse pelo mochi pra ver aqui eles tomando tiro dos dois lados no fogo cruzado. O general deles conseguiu fugir ainda. Onde vocês viram aqui pra tirar aquela galera ali? Esses aqueles estão realmente atrapalhando também. Matamos o senhor inimigo, nosso morteiro aqui já era, mira nesse orque selvagens aqui gente, o senhor general deles eles vão ficar meio perdido, então acho que tem chance ainda. Se virarem as costas pra recuar, atira mais ainda, pronto. E aí aqui 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 Com licença! Com licença! Ata! Com licença! Move, você do que! Nada, eu não! Fácil! Pegasus, você é kill! Não me! O que é isso? Arqueiros correndo, a maioria deles está pensando em correr, então acho que ainda tem chance de a gente ganhar Estava quase desapreditado aqui já, mas eu estava até quieto tentando pensar num jeito de a gente resolver a situação Mas aparentemente acho que vai dar certo aqui ainda Só estou focando em atirar aqui na maioria que eu consegui, que é a Katerina que está sinistra, ela está batendo todo mundo Mas eles já correram também, tenta mirar aqui esses orcs de veleiros aqui Através dos arqueiros deles aqui primeiro né Correram, mirem em outro grupo Mais um grupo deles que correu Vamos dar um apoio ali agora para os nossos generais Eu realmente não queria perder esse carinha aqui Vamos jogar bomba aqui, meu querido Vou jogar bomba aqui, meu querido Vou tirar aqui nos orcs de veleiros grandão, que se eles chegarem perto vocês vão perder Correu todo mundo, então vitória para a Katerina em uma das batalhas mais difíceis que ela jogou Porque ela perdeu quase o exército inteiro Mas a gente vai conseguir reanimar tudo aí Eu vou até ocupar essa região temporariamente só para recuperar minhas unidades mais rápido E aí a gente pode seguir a conquista Meu, olha o estrago Essa batalha foi embaçada Era muito orcs de veleiro para a gente Já valeu Mas o importante é que a gente ganhou Vitória pica Beleza, sobrou os dois espingardeiros ali, os dois heróis Mas de boa eles lutaram como verdadeiros heróis aí pela nossa Katerine Então como eu disse eu vou ocupar aqui momentaneamente para recuperar nossas unidades Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Audaz, esse indivíduo não é covarde Ok Então vamos lá, o que que eu posso recrutar aqui Eu vou deixar esse red meter no mato com ela mesmo Já que não está dando para recrutar lá no Harkon Aqui eu vou recuperar os morteiros né Então, quatro morteiros aqui Aqui é, antes a gente só tem uns GT2 Pega Infantaria Você, você, você Um desse aqui Dois corpos desses vai estar ótimo No próximo turno eu reanimo mais gente Harkon, Monumento da Lua Vamos lá Só resolver também Ocupa E a gente vai zarpar aqui pelo mar Que interessante Final de sentinela Vamos deixar Para você agora vamos colocar Mãos a obra, ganha liderança dando arma, dando perfurante É bom Vamos colocar mãos a obra então Beleza Agora o general deles deve estar... No momento ele está parado ali Não tenho mais dinheiro para reanimar ninguém então só me resta superar mesmo E as guarnições aqui debaixo elas estão... Principalmente as nascentes aqui estão um pouco fortes até Vai ser um pouquinho difícil de pegar todas essas cidades só com a Caterine Mas não dá para trazer o Harkon para ajudar agora, ele está ocupado O vassal está destruindo várias frotas ali no... No mar Estrito, regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos e povoado com baixa ordem pública Ok Que a gente pode animar aí agora Mais zumbis Então vamos pegar aqui A gente pode recrutar dois aqui dos de lança também Ou pegar dois desse para atacar possíveis arqueiros dos orques selvagens que a gente pode encontrar né Sei lá Tem muita unidade boa que eu posso pegar no global aí Mas realmente não dá para ficar esperando aqui Pega mais um desse aqui para compensar o arqueiro que a gente perdeu E só O Harkon agora É o Jinx Gentil aqui de novo no caminho Ele sempre está aqui para me atrapalhar né O jeito mais rápido é se eu fosse por mar e descer esse aqui Se eu passar aqui O Jinx Gentil vai querer me atacar Aí vai ser um problema Então se eu descer aqui e vir por terra aqui Talvez eu chegue no momento que eles façam cerco Então vamos vir para cá, depois para cá e aqui O máximo que der vai O Jinx Gentil ferrou meu esquema Porque eu não quero machucar meu exército para lutar com o outro O Homem da Lua E se eu botar uma guarnição para você é urgente Vou passar o turno mais uma vez aqui só E encerrar porque o vídeo já está bem grande E aí Eu acelerei muito tarde para ver onde ele está mas de boa Deve ter chegado ainda Para você vamos colocar Treinamento seria interessante Mas por enquanto coloca isca de tubarão Aqui não dá para fazer nada Eu acho que vou conseguir isso aqui para pegar uns Brutamontes animados Sem ser recrutamento global E vai ser muito bom para lutar contra o corpo selvagem Enquanto isso aqui nos monstros Sirene seria interessante Esse negócio de etéreo dela não lembra o que quer Ignora a maior parte do dano de armas não mágicas Como se livraram da maior parte de sua forma física Elas também ignoram as penalidades de movimento provocadas pelo terreno Então Interessante Os ataques dela fazem ela diminuir até corpo a corpo da galera Bom Pode pegar aqui Pega uns Prometeicos putridus Eu acho que eles vão ajudar bastante Eles têm armadura alta Estão chegando lá Estão chegando lá Talvez no próximo turno Para atacar nessa cidade Coloca mortos e afogados de novo Coloca mortos e afogados de novo Mostrar a guarnição aí Aqui pode colocar um desse Mas já estão quase no top 3 de piratas ali Ainda não dá para ver nada do exército dele infelizmente Bom Meu vassalo aqui eu vou mandar ele atacar o Porto Salteador Já que ele está sem fazer nada aí com um exército bom Aí assim ele me ajuda a me livrar desses orques Eu esqueci que eu ia ter encerrado o vídeo Falei gente É difícil Eu estou me divertindo tanto jogando com essa facção Que eu esqueço Que o tempo está passando Ai que droga Agora eu encerro eu prometo Desculpa aí gente Itza foi destruído Eita Pacto de inagressão Não obrigado Ficar sofrendo por corrupção longe das minhas terras Lá vem eles Não conseguiu chegar nesse turno Ótimo A manar se insurge Não foi na minha cidade de novo Ótimo Maldição do tesouro abundante Desbloqueado Esse aqui se a gente usar a gente vai ganhar grana Para cada construção de tesouro enterrado Que é muito bom Mas gente eu vou ensinar essa parte por aqui Agora de verdade Que eu já tinha falado outra vez Que o vídeo já está meio grande Então se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon E tchau